Seu rapaziadinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Banda Marcião apresentando para vocês, simbora! Seu rapaziada! Seu rapaziada! Seu rapaziadinha, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, Banda Marcião apresentando para vocês, simbora! Vamos ao campeão! 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 Seu rapaziada! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 A nossa tradição e está aqui abrilhantando cada vez mais esse evento incrível com essa banda marcial. Quem se diz com o seu coração?